Querendo dizer, porque eu só tô com um canário por amor. Amor ao dinheiro dele, né? Olha aqui, se tu quiser, eu venho no gás pra tu, tá? Acabaram os seus problemas. Ué? Mas você também entrou pro crime? Até que eu tinha vontade, sabia? De matar as pessoas. Mas por enquanto só tô vendendo gás mesmo, crondestinamente. Bom, então o que parece é que você não tem amor à sua vida, né? Não, eu tenho amor ao meu bolso. Porque é o meu bolso que vai arrumar o amor na minha vida. Tá bom? Entendi, eu penso assim também, né? Eu sei, eu sei que pensa. Tá bom, então faz o seguinte, me dê dois. Ok. Vai dar merda, hein? O Bri, só não tem chapinhão. Ah, caramba, eu quero. Olha aqui, eu fui lá, entreguei o gás lá pra Suelen, e ela ainda não me pagou. Se eu chegar naquela mulher, eu vou esculachar ela. Meu Deus do céu, mãe, você tá falando igualzinho o Pará. Eu tô puta. Eu vou chegar e vou comprar-lhe um ferro. Mãe, pelo amor de Deus, ferro não. Desarme-se. Desarme-se. Você é idiota, eu tô falando ferro de passar roupa, porque eu tô com a roupa toda amarrotada. Você é ignorante, ô porra. Eu tô morrendo... Eu tô morrendo de medo do Pará aparecer aqui, de repente, e descobri que esse botijão não é dele. E não é mesmo, porra. Quem comprou foi esse com o meu dinheiro, porra. Ah, meu Deus! Tá branco? Tá branco. Meu crush. Esqueci você lá dentro do quarto, desculpa. Letício. Opa, Letício, sabatello. Parece meu pai, mas é minha mãe, tá? Onde é que tu vai? Eu tô indo lá acertar essas coisas com a Suelen, aquela vaca. Nossa, mãe, tá... E aí, cadê meu dinheiro? Nossa, toma aqui. Odeio dever dinheiro pra pobre. Ô, mãe, tô preocupada contigo, hein, brother. Daqui a pouco vai aparecer no Fantástico, lá com voz de robô. É, a primeira vez que eu comprei botijão, eu não sabia que eu tava... Caraca, cara, cuida da tua vida, brother. Que isso, irmão? Eu faço da minha vida o que eu vou entender, brother. Ai, 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 ai. Eu faço da minha vida o que o farazinho mandava. Aê, Suelen! Tá na mão aí, ó. Ih, pode levar, querido. Não tô mais precisando disso. Vaza. Como assim? Tu vai cozinhar como? Com cu. Ô, ô! O que é isso? Com cuentro. Cuentro. É um tempero que ela gosta. Não, eu não vou cozinhar, não. Eu virei religiosa. Eu estou em jejum. Ah, mas eu não tô em jejum. Eu vou comer um estrogonofe. Com a sua licença, senhor... Bem, menininho.